O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou processo para a cassação do deputado paranaense Nelson Meurer. Questionado sobre a decisão, o parlamentar se irritou e tentou proibir nossa equipe de fazer a gravação. Minutos depois do Conselho de Ética instaurar processo disciplinar para a cassação do mandato de deputado federal, Nelson Meurer foi abordado pela nossa equipe no Congresso. Visivelmente irritado, não quis comentar a decisão e tentou impedir o cinegrafista de fazer imagens, tampando a lente da câmera. Deputado, o senhor não acha que é importante falar com a gente sobre o Conselho de Ética? O Conselho de Ética acabou de ter a decisão. Não, não, não tenho nada a informar. O senhor pretende se defender? O quê? Se defender no Conselho de Ética? O quê? Se defender no Conselho de Ética? Não sei, eu não recebi comunicado nenhum. O paranaense Nelson Meurer foi o primeiro parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal com base nas investigações da Operação Lava Jato. O STF determinou uma pena de 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas ainda cabe recurso. Obrigado. Obrigado.